Ainda na cidade, a Polícia Militar procura quem são os criminosos que mataram a dona de um bar no bairro São Paulo, na rua João Dias Duarte. Luciana Dionísio dos Santos foi atingida dentro do estabelecimento. A gente conversa ao vivo com o repórter Roberto Tomás, que tem outras informações desse crime. Boa noite pra você, Roberto. Oi, Saulo. Boa noite pra você. Boa noite a todos que acompanham o MG Record. Saulo, esse crime ainda está cercado de mistérios, porque a polícia ainda procura o autor e também um participante que deu fuga para esse homem que matou a Luciana Dionísio dos Santos, de 41 anos. A rotina desse crime, esse crime onde pode estar envolvido o mando e também um crime passional. A polícia ainda tem várias vertentes em aberto para poder descobrir qual é a verdadeira para elucidar esse caso. Por isso, cercado de mistério até então. Na sexta-feira, Saulo, essa senhora trabalhava, a Luciana, de 41 anos, trabalhava no comércio dela. Uma pessoa desconhecida chegou e perguntou, O seu nome é Alu? Ela, ao concordar e falar que sim, ele sacou uma arma da cintura e disferiu vários disparos, atingindo a mulher que caiu dentro do próprio bar. A perícia esteve no local e constatou pelo menos 30 perfurações pelo corpo de Luciana. Foram recolhidas cápsulas de uma arma 9 milímetros, perdão, 380 e também foram recolhidos alguns vestígios que ficaram presos ali dentro do bar. Então, as pessoas locais, Saulo, sempre impera aquele medo de falar alguma coisa e foi realmente o que aconteceu. Com muita dificuldade, a polícia conseguiu descobrir que a Luciana teve um relacionamento há pouco tempo de uma pessoa que era ciumenta. Então, por isso, já tem esse detalhe aí, desse envolvimento desse homem no crime, ou se foi realmente ele que pediu, mandou que uma pessoa fosse executar a Luciana na noite de sexta-feira, lá no bairro São Paulo, aqui em Governador Valadares, na rua João Dias Duarte. Portanto, a polícia pede encarecidamente a ajuda de todos os moradores da região que possam contribuir, de alguma forma, ligando através do Disque Denúncia, que é 181 e também do 190. se for uma questão de emergência e oferecer qualquer tipo de detalhe que possa ajudar a elucidar esse assassinato que aconteceu no início do final de semana, que chocou a população de toda a região do bairro São Paulo, Saulo.